Fala de mim Fala de mim Fala de mim Fala de mim Só sabe meu primeiro nome E acha que me conhece Olha, se põe no seu lugar Vê se comigo não se mete Faz carinha feia Quando passar do meu lado A linda por cima tava Me olhando de cima Novinho ficou maluco Até parou no tempo Quando eu mandei quadradinho Mostrando o meu talento Faço a pitada, bunda espinada Às vezes melhor que a sua namorada Para tudo Pego no copo Com a unha decorada Ou mandado a safadinha Eu já descobri seu truque Pra saber da minha vida Não sai do meu Facebook Tu, 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 tu Não tem nada pra fazer E fica nessa agonia Fala de mim Pensa em mim Vinte e quatro anos por dia Fala aí galerinha Tudo bem com vocês? Então Hoje estou aqui com a minha priminha Oi Bom gente Pra quem não sabe O nome dela é Maria Eduarda Acho que ela tem um canal, né? Tu tem ou não tem? Não Não? Ainda não? Mas Ela Tá inscrito no meu canal, né Duda? Uhum Acho bom, né? Curte no canal dela Fala que é bem legal Bem que você disse Que tinha um monte de mosquito, né? Ai, mas graças a Deus Eu não sou alérgica Uhum Gente Ela é a Duda Eu chamar ela de Duda, né? Pode ser também Que nome vocês quiserem pra ela Se quiser me chamar de Maria Pode chamar também É Tu pode chamar de Eduarda Pode chamar de Maria Eduarda Pode chamar de Duda Oi, suas cabritas É, que cabrita? O que? Minha mãe, gente Aham, é Minha madrinha Ela tava ali Indo pra lá E chamar de Cabrita Foi de Cabrita Que nós somos, né? Se a gente ainda fosse Capricórnio Ah, não Eu sou sagitário Que dia você nasceu? 28 de julho Então Você Peraí É quase Dia 28 de julho Sim Então você é Câncer? Não sei Vocês verem aí O que é Mas acho que é câncer Gente Não tem câncer Que burra É um signo E gente Eu prometo Que quando a gente bater Vamos ver 10 inscritos Eu vou fazer um caça ao tesouro Vou mudar a vinheta do canal E vou começar a fazer rap Pode ser também com 8 inscritos Eu começar a fazer rap Mas o caça ao tesouro E mudar a vinheta do canal Só com 10 inscritos Né, Duda? Sim E pro meu canal A mesma coisa É Então tá Beijo Tchau E até a próxima Tchau Foi muito legal Tchau